E aí galera, beleza? Eu sou o Chão, mano. Eu tava andando aqui pelo... Eu gosto do Roblox, mano, pelo Free Fire. Aí eu vi 22 pessoas jogando. 800k de visita, mano. 6 mil favoritos. Falei, não, mano, eu tenho que entrar nisso aqui. Eu tenho que ver esse Free Fire aqui do Roblox, mano. Desculpa se tiver meio que um ar soco. Eu vou tentar meio que jogar e falar o mesmo tempo. Pra quem não sabe, eu não tô com o microfone normal. Eu tô usando o microfone de celular, então eu não fico muito bem aqui. Minhas portas vão ficar toda abaixada aqui, toda reta aqui. Toda reta não, eu fico toda envergada aqui, mano. Mas entra aqui, mano. Eu tenho um grupo de Roblox do Discord, vai estar toda na descrição. Também tem o meu Twitter aqui na descrição. Se você puder entrar lá, já falo da Bastante, mano. Aqui tá o jogo aqui. Deixa eu ver se tem Gamepad. Olha, tem Gamepad de doente. Ele quer robô. Não tem como criar servidor ouvido. Eu vou entrar. É um servidor aleatório aqui, mano. De Free Fire. Eu nunca entrei nesse jogo. Vocês podem ver aqui, ó. Enquanto você entra no jogo, tem como você dar like, ó. Meu Deus, olha lá. Você precisa jogar o jogo para poder votar nele. Eu meio que voto, só que eu falo like, porque... É mais fácil, mano. Nós é bem, nós tudo. O Roblox já tá iniciando aqui, eu vou entrar nele. Eu quero ver como é que joga, mano. Se for legal, eu jogo, mano. Mano, agora eu não sei se eu jogar a Roblox Free Fire no Roblox. Não sei se eu viro corno, velho. Na moral. Pô, eu falo isso zoando, hein. Na moral, eu vou pegar assim. Oxente. O Arti falou, mano. Falou que eu não tenho permissão para entrar no jogo. Como assim? Eu vou entrar no jogo sim, ó. O jogo tá no Roblox. Pô, eu tenho permissão. Aquela aqui ficou toda branca. Ah, tá conectando a Roblox. Mano, minha internet é muito boa. Eu amo a minha internet. Na moral, hein. Esperar carregar aqui, mano. Eu quero entrar no Roblox. Mano, eu não tô gravando já dentro do jogo. Eu quero gravar a minha reação, mano. Eu nunca joguei isso. Mano, tá falando que eu não tenho permissão? Como assim? Então, eu vou tentar saber. Se não for, eu vou esperar entrar. Pra quando estiver no jogo, eu volto. Na moral. Ok? Projetar dando aqui. Olha lá. Conectando. E em cima do Roblox. Dá like, se inscreve. E ativa sininho. De novo vídeo com um amigo. Mano, tá mais na parte do vídeo. Olha, eu vou doer 25k de inscrito, mano. 25k? Ah, não, mano. Quando estiver entrando no jogo aqui, eu volto pra lá. Na moral. Pronto, tá entrando no jogo. Eu não joguei. Ainda tá entrando. Pode ver, tá até traz travada quando tá entrando no jogo normal aqui. Olha, tem várias pessoas jogando aqui. Mono. Já tem até 100% aqui de vida. Tem um Red. Eita, tô mentindo já. Eu nasci aqui. Eu tenho um Revolver. Como assim? Deixa eu ver se eu vou matar esse vento aí. Olha, matei. Mano, isso aqui não parece um Free Fire normal que eu vi o vídeo lá dos caras jogando aqui. Nossa. Ah, nem, velho. Tem uma nave aqui, velho. Será que... Ah, acho que nós temos como pular. Deixa eu pular lá. Não, lá é Void. Ou será que não é porque o meu gráfico... Não, não é Void, não. É porque o meu gráfico tava no mesmo. Bora pro PVP aqui. Toma. Morreu não? Sofado. Olha, tem uma motinha ali. Tem uma motinha. Olha lá. O carinha ali é matador. O carinha ali é matador. Oh, 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 toma. Não morreu? Mentira. Ah, mano. É que é dar um tiro e recarrega, velho. Não morreu. Mentira. Eu vou tentar pegar essa motinha aqui. Vamos, ô. Acelera. Vai, motinha. Eu vou morrer. Meu Deus. Olha lá o bacon. Olha, tem um Pação de Viro. Vou ver Pação de Viro, ou seja, que não pra esse carro. Será que eu vou matar só de perto, velho? Eu tô sentindo que os caras escravam e morram. Bora, velho. Free Fire, velho. Free Fire, mano. Meu Deus. O nome do cara é... Toon Grove. É, morreu, acho, pra mim. Mano, eu tô ganhando kill, velho. Alô, joga aqui. Morre, morre, morre bacon. Bacon morreu pra mim, haha. Mano, tem gente ali, tem gente ali, tem gente ali. Mano, não sei se é pronto ou se... Ah, tá, eu tô segurando a arma. Vamos lá, mano. O bicho nem mexe as pernas. Nossa, cara, ele tá tritando aqui, aqui, aqui. Bora, 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 bora. Mata esse cara. Meu rei. Matei? Não, acho que eu não matei com o cara ali. Esse cara aqui é matador, velho. Meu Deus, velho. Mata. Mano, Free Fire no Roblox. Eu nunca imaginei isso, velho. Mas é mó feio, velho, na moral. Mas eu vou dar like, mano. Dá like pra ajudar. Calma aí. Meu, esse cara tá de carro, como assim? Eita, o cara que me enganou ali. Morreu? Caraca, mano, eu sou muito bom. Tô muito bom. Tô muito bom. Tô muito bom. Tô muito bom. Não, cara, eu não pula, não, velho. Isso não atrapalha. Fazer esse aqui. Ei, mano, tá dando umas travadas. Porque eu não tô gravando a tela do Roblox. Tô gravando a tela inteira. Se eu gravar a tela do Roblox, eu tô com as bordas pretas. Morreu já? Calma aí, tem um bacon aí, safado. Tira de mim. Meus caras, como assim, velho? Vocês viram o cara lá em cima, hein? Morra bacon. Morra bacon. Não posso tirar minha mira do bacon. Mateu bacon. Como é que esse cara corre rápido, velho? Provavelmente é com cheats. Ah, eu tô sem cheats, velho. Eu dou um teclado e um microfone aí. Você vai ser milionário no... Ah, mano, velho. Os caras ficam correndo aqui. Eu quero... Ah, deixa ele matar. Deixa ele matar. Eu quero ver o meu negócio. Eu quero ver o meu negócio, velho. Bom, pra quem tem aquela poção de força, você não tem um tiro, morre, velho. Eu quero ver como é que os caras abriu o Glider, mano. Eu vi um cara descendo de Glider. Ó, tem um negócio de Admin aqui. Oito Robux, sabe, velho? Eu quero saber como é que o cara abriu o Glider, mano. Ah, lá. Olha lá. Ó, tá fã que eu caio reto, velho. Tá igual. Deixa eu ver de novo aqui. Eu caio igual uma bosta, velho. Tá todo retão, velho. Calma, meu. Eu quero abrir aquele Glider lá pra ver como é que... Desculpa. Ó, te pula. Pega espaço. Ó, lavou todo reto pro chão, velho. Que merda. Amei, velho. Vou matar os meliantes. Toma. Nossa, eu pensei que eu tinha matado o cara em movimento. Eu vi ele pulando. Ó, tem outro carro ali. Vou pegar um carro, velho. Vou pegar um carro. Vou pegar um carro. Ah, tem um meliante ali atrás ali. Que velho. Ai, velho. Não. Como é que vai pegar o carro? Como é que vai pegar o carro? Aí eu te abri o carro. Abre. Entrei. Meu Deus. Eu tô dirigindo o carro no Roblox. No Free Fire, mano. Meu Deus. Bora, bora fazer uns Drift. Ó, ó. Ó a viradinha. Ó a viradinha. É. Foi a bosta, mas... Fica assim, velho. Eu quero andar de moto também. Mano, eu sou todo barbeiro, velho. Olha o motinho ali. Aí, vou andar de moto no Free Fire do Roblox. Bora, velho. Mano, será que tem ideia nesse, viu? Caraca, uma tia. Eu tava de boa. Andando na minha moto. Indo no meu pezinho. Tia... Não, não tô aqui. Oi. Oi. Tá pego, shit. O cara, o cara que... Ó, tem BR. É um sinal de vida. É um sinal de vida da humanidade do Roblox no Free Fire. Sai, mano. Sai, sai, sai. Aí. Ele vai rar. Ele é a vez. Ele é a vez. Oxi. Ó o grau. O louco de grau de moto, mano. Mano, tiver vendo o vídeo até aqui, comenta a hashtag grau, velho. Na moral, vou dar coraçãozinho no seu comentário. Ai. Pô, tava mó feliz, me empolgada aqui. Eu dei um grau, velho. Mano, eu empinei de moto, mano. No Free Fire do Roblox. Deixa eu ver. Bora andar ali. Ah, mano. Isso aqui é meu medo. O cara caiu morrendo. Tem como... Ah, o cara tá tratando. Aqui, ó. Morra, Bacon. Morra, Bacon. Bacon. Bacon, morra. Caraca, o Bacon é matador, velho. Ô, Bacon me matou. Calma, eu só vou mais... Mano. Caraca, só tem moto. Ó aqui, tem carro ali, ó. Calma, calma. Ó o meu corpo. Bacon, safado, me matou. Bacon, safado, amor. Bacon. Ó, what the fuck, velho. Tô minando o cara, tiro lá atrás. Calma, eu vou pegar carro. Vou dar rolê de carro com a minha bike. Ó, parkour, parkour. Vou entrar no carrinho do cara aqui. Abre, abre. Aí, eu entrei. Entrei, entre, entre. Entrei. Filha da mãe, velho. Não me mata não, velho. Na moral. Mano, o PVP aqui tá muito frenético. Caraca, eu esqueci de colocar... Ah, mano. Eu gosto muito dessa música. Tá dará datará da. Tá dará datará... Tá dará datará. Tá dará datará. Tá dará datará. Ó, eu acho que há muito tempo de matar esse carinha. Famo do quê? Hum, tu quer pagar com o Profrey. Tá descrevido. É só se não, filho. Você acha que eu te muda pior que eu, velho. na moral nossa ah mano eu sou bom nesse vídeo na moral que tal o que tem, vou dar um like aqui pra não falar que não tem mais a galera o vídeo vai ficando por aqui eu tô meio que tentou copiar o Free Fire lá não ficou muito legal porque tinha que fazer algumas coisas melhor ele colocou qualquer arma, colocou um mapa aleatório colocou o nome de Free Fire mas ele precisa não se fica mal vou dar uma olhadinha no perfil dele aqui mas mano, eu vou terminar o vídeo por aqui aproveitar e me segue aqui no Twitter aqui mano, sei lá vou dar uma olhadinha no perfil do cara aqui e já vou sair aqui olha as coisas que dele é legalzinho simples e legal então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado se gostou por favor, deixa o like, se inscreve se não for inscrito ative a notificação, valeu falou é nóis, tamo junto e tchau tchau